Tostão clareou, foi profundo, Tostão chegou, bateu, olha o Carlinhos, goooooool, fruseiro Carlinhos, aos 11 minutos e 40. Vai o Gil pela direita, trabalhou, tentou a jogada com o Inga, olha o Paulinho chegando, saiu a Demira, ele tocou, goooooool. Gol Paulinho, depois de uma excelente jogada de Gil pela direita, contra a marcação do Dida, passou o Carlos Alberto, vem Carlinhos, para o Douglas, foi no fundo, atravessou a jogada, escorou, atenção Dedé, bateu, goooooool, Dedé, Dedé de Dora. Tirou o Dedé, Gomes pegou, Paulinho levantou, fechou o Índio, bateu, goooooool. Do Curitiba Índio. Olha a falha do Ailton, entrando o top sozinho, tocou para o Índio, saiu o Ademir, ele bateu, Ademir tocou na bola, goooooool. Goooooool. 41 minutos. O terceiro gol do Curitiba, numa falha de Ailton no meio de campo. A jogada com o Top, o Índio pegou pela... ...